O programa Meninas de Luz está com inscrições abertas para jovens gestantes de até 21 anos. Elas recebem orientações de saúde, cuidados com o bebê, além de atendimentos psicológico e dentário. Todas as atividades são de graça e a reportagem é da Denise Parreira. O programa está completando 20 anos em 2019. De lá para cá, mais de 5 mil jovens mães foram acompanhadas pelo Meninas de Luz. Camila tem 19 anos e está no quarto mês de gestação do primeiro filho. A gravidez não foi planejada e aconteceu quando ela havia acabado de perder o emprego. Eu estava nem de um mês ainda, descobri por acaso. Depois que começou a frequentar o programa, o desespero virou esperança e Camila já pensa em voltar a estudar depois que tiver o bebê. Bem melhor do que eu esperava. Todo mundo simpático, se importa com a gente, muito prestativo. É como uma família mesmo. O Meninas de Luz é realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás no Centro Social Dona Gersina Borges, em Campinas. Lá as futuras mamães são acolhidas por uma equipe multidisciplinar e recebem orientações de saúde, cuidados com o bebê, além de atendimentos psicológico e dentário. E ganham ainda o kit enxoval, com roupinhas e itens que o neném vai precisar nos primeiros meses de vida. Um trabalho de orientação, de inclusão dessa menina na escola, no mercado de trabalho, fortalecimento do vínculo dessa adolescente com a família e com o bebê, atividades de artesanato e diversas outras atividades para que ela possa viver essa gestação com todo o acompanhamento necessário. Todas as atividades do programa Meninas de Luz são gratuitas. Podem participar adolescentes e jovens grávidas com idade entre 12 e 21 anos. Para fazer a inscrição, basta apresentar os documentos pessoais, comprovante de endereço e uma foto 3x4. Moda a história dessa menina e desse bebê. E ele é acompanhado, todo um trabalho de acompanhamento até um ano, para justamente ter uma história de vida diferente. Moda a história dessa menina e desse bebê.